E o amor, amor tão lindo, não é desistir nada, amor só por tu saber, teu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece, 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 mas Eu tive um amor, amor tão lindo Aquece esse mar, nos amor que sabe Teu ex-amor, tem coisas que a gente faz Mas você não merece, me dá uma dor Por que tudo mais, mas eu estou sozinho Por que tudo mais, mas eu estou sozinho Por que tudo mais, mas eu estou sozinho